Você viu uma coisa aqui do Homem-Aranha? Passa o vídeo do Homem-Aranha. Passa o vídeo do Homem-Aranha, pelo amor de Deus. Teve um jogo do Homem-Aranha. É o Homem-Aranha Gordão dançando? Esse aí é o Big John. Já tá pra dar dinheiro na semana passada. Tava aí, tava aí. Tava aí terça. Tava aí terça. Cara, sou eu? O cara puta. Já passei nessa parte aí. O que você acha o Spider? Acho que vou criar uma petição para substituir os clubes de armas por coisa melhor. Cala a boca! Cala a boca, moleque! O que é o clube de elogios? Elogio não machuca ninguém. Ele é muito fruto. Por que o Thiago Leip... É que tá do Homem-Aranha. Mano, que isso que eu tô ouvindo, velho? É uma ideia e tanto. Menos armas, mais elogios. Mano, olha isso, mano. Olha o que que eu tô ouvindo, velho. O cara tá muito fruto. Olha o que que eu tô ouvindo do Peter Parker, velho. O Peter Parker, velho. O Peter Parker, velho. O cara tá frutado, velho. É isso, já deu, já deu. Pô, quero jogar esse jogo agora. Mas não, o Thiago Leifers, por quê? Cara, eu... O que aconteceu? O Peter Parker, do nada, tá enfrentando bandidos. Os vilões. E, do nada, o Peter Parker começa a falar assim... Ah, gente. Tinha que acabar a arma no mundo. Vamos acabar com os clubes das armas. Ah... Ah, eu sou contra armas. Começou a falar uns negócios assim. Aí, o cara fica revoltado, porque ele acha que o Peter Parker está lacrando, querendo falar ser contra armas. O Peter Parker, o tio dele, levou um tecão e morreu. Um tecão. Todo filme ele morre, não aprendeu que não é pra ir na porra do... Já é o quinto filme que ele morre, não aprendeu que não é pra ir na porra do... Já é o quinto filme que ele morre, não aprendeu que não é pra ir na porra do... Morreu no quadrinho. Morreu no quadrinho, no jogo. Morreu no quadrinho, no jogo. Morreu no quadrinho, no jogo. No filme, três vezes. Três vezes ele morreu. Porque o tio Ben é o otário, não é só caralho, irmão. Até na série de japonesa de Spider-Man morreu. Morreu também? É, o tio do Marmoraco está vivo. Mas vamos discutir isso daqui. Você não acha que está meio estranho? Do nada, o Peter Parker ia ficar falando, ah, não sei o que de arma. Não está meio estranho esse negocinho? Você ia querer ser Maurício Meirelles aqui? Olha, foi, foi. Não está meio lacração demais? Você ficou quanto tempo em resenha de hoje que eu ia sofrer? Você ouviu muito? Você ouviu essa ideia que o teu pai passou? Para, não, não. O que você está com a bandeira do Brasil? É estranho de estar com a bandeira do Brasil quando chegou. Eu literalmente mandei a foto pra carambina. Ah, eu vi. O que é que o teu cara tem a bandeira do Brasil estendendo? Entendi. No caso, eu tomo a bandeira do Brasil. Ae, mas eu vou te falar. O mais maneiro do Magal morar em Resende... O mais maneiro do Magal morar em Resende foi a foto que ele mandou hoje com 38 na mão, assim. E quando ele pede cerveja? Ele pede cerveja. Pega a cerveja aí. Aquilo lá, mano. Traz cerveja aí na moral. Foi eu. Foi eu. Mas aí meu pai ficou felizão. Eu te mostro a minha carabina. E funciona mesmo? Ele fez eu dar um tiro no vaso lá. Aí eu dei um tiro e ele ficou felizão. É, esse é meu filho. Que isso? Esse é meu filho, cagabrões. Quebrou a boada do vaso. Eu queria ter um pai, mano. Eu queria ter um papo. Vaso 700 pontos. Vai ser ele. Vai ser um empregado. É, atira naquele vaso vermelho que tem uma força e um martelo. Vaso de boneda nessa tela aí, cara. Aquele vaso barbudo sem o dedo. Aí vai ser um giro. Aquele vaso. Aquele vaso. Pai, mas o álbum. Mas o álbum tá ali, pai. Não, é aquele. É aquele ali. É aquele. Meu pai me fez dar um tiro de cara ali, meu cara. O vaso tá lacrando. Ah agora entendi essa porra aí. Caralho, meu amigo. Vamos ver então que fizeram outros jogos. A gente fez uma pesquisa, né? E tem vários jogos lacrando agora. Tem vários jogos lacrando, a gente fez uma pesquisa. Vamos ver o primeiro jogo aí. Vamos ver os vídeos aí agora. Super Mario World tá lacrando? Mentira isso. Ah, mano. Eu não vou salvar a piscina. Ela é uma mulher forte e empoderada e consegue salvar sua zívia. Ele voltando. We go. Eu fico ali. Morreu. Se matou. Que é esse? Caralho. Agora vai Luiz. Que porra é essa? Que isso? Pou, loucou, da monarquia. Morte de minha cabeça. Que isso, cara? Tô lacrando muito no mapa. Caralho, do nada. Cara, eu tô... Quero ir embora. Caralho, que porra é essa? Deixa só no aberto. Deixa só no aberto pra galera ver o vídeo. O teu não tá assim. Não, meu, mas não tá assim. Acho que é atualização nova. Caralho, viado. Eu não vou salvar a princesa. É melhor uma galva pra galera. Olha o Zeus aí. Calma aí, mano. Olha o teu Zeus aí. Olha ele aqui, ó. O que você vai fazer, pai? Caralho! Não vai mais se esconder atrás daquela mona. Eu não entendi nada que você falou pra mim. Mas eu cego a todos os outros homens. E você, homem trago, hétero cisgê, eu vou ter a minha vingança. Cara, meteu o Pabllo Vittar. O cara meteu o Pabllo Vittar. O teu guardião final tá aí. Colocaram o Pabllo Vittar pra dublar o dos homens. O teu guardião final tá aí. O teu guardião final tá assim. Ele é o terceiro. Não entendi que você falou. Tá bem esquerdista mesmo. vai ficar se escondendo atrás dessa mona ele tira a espada ele começa a tocar o jogo no mundo colocaram a Pablo Vittar pra dublar Pablo Vittar Pabllo Vittar Lacratos 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 o Vinicius faria muito esse Kratos ele deu uma olhadinha ali a gente foi foda tem mais atreus dentro disso tem mais jogos lacrando muito filho papai tá diferente próximo game de esquerdista GTA S.A. Viva a remessa conforme paguei a taxa que isso cara paguei a taxa que isso cara eu quero pagar impostos cara eu fico beijando eu quero pagar impostos que porra Mano, ele voa e cai na mesma hora, velho. Mas é remessa o quê, tu ganha? Caralho, irmão. Esse jogo tá lacrando. Eu quero pagar. É remessa. Muito pico. É remessa o quê? Compo. Ah, é muito pico, é muito pico. Caralho, tem mais um jogo. Tem mais jogo? Chega, não é preciso. Mais três? Mais dois. Graças a Deus, vamos lá. Sonic the Red Rod. Não, não mexeram no nosso Sonic. Fechando no Mário. Espera aí. Vamos ver quem é. O Sonic é mexente. O que é isso? É greve? Apesar de ser judeu, eu sou contra esse negócio aí de sionismo. Onde já se viu o povo achar que é dono da terra por causa religião? O que é isso? Caralho! Cara, o que que tem? Aquela foto do Sonic é judeu. O Sonic é ortodoxo. Não, eu vou explicar pra vocês. Foi tua morte. Não tem nada a ver com isso. Não, não, o Sonic é ortodoxo. O Sonic é ortodoxo. Calma nas cadeiras. Apesar de eu ser judeu. Não tá vendo. Não tá vendo. Tem um pouco espinho, porra. Não, não. Mas ele é ortodoxo mesmo. Não, os ortodoxos... Olha, os ortodoxos são contra o sionismo. Tem muito ortodoxo que é contra o sionismo. Tem um movimento grande no Canadá de ortodoxos contra o sionismo. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Tem que estar bem claro que essa é a posição do Sonic. A gente não quer nada a ver com isso. Tá, entendeu? Por amor de Deus. Principalmente eu. A gente não quer se meter nessa. Aliás, joga... Existe o Sonic judeu. Coloca no Google. Sonic judeu. Você vai ver em marketing dele. Ele vai agradecer. Vamos lá. Caralho. Vamos pra próxima. É a última, graças a Deus. Sonic judeu colaborou com o Sonic. Minha cabeça tá em festa. Eu não sei o que pensar, mano. Eu não sei o que pensar, mano. Eu tava na reunião. Eu não tô entendendo. Você viu que o Sonic era judeu? Eu não sei. Ele é, pô. Vamos lá, último jogo. Vamos lá. Uncharted. Lá vem, meu Deus. Eu percebi que você é uma mulher muito forte. Uma mulher é forte e empoderada. E eu preciso pedir desculpas por seu homem. Os homens são todos os lixos. Somos mesmo. Somos mesmo. É isso. Vai tirar o bebê? Você ainda tem dúvidas sobre isso, doutor? Doutor. Ele vai te falar. Ei, doutor. Vem abortar. Vem com amor. Demais. Demais. É o Lula. Estou pilotando a mesa. Caralho. Desculpa se tá nessa mesa aí. Cara, que merda, cara. Acabou? Tem mais? Acabou? Acabou. Garçadeiro. Caralho, velho. Passar do limite. Graças a Deus o quê? Passar do limite. Acabou. Eu acho que tá... Mas tu é contra? Foi além. Foi além. Eu acho que... Isso foi além. Pedi desculpa por ser homem. Eu acho que a gente tem que pedir desculpa mesmo, porque assim a gente é homem. Desculpa, mulheres. Desculpa, mulheres. Foi isso que... O comedy foi isso que virou um short. Cara, tá lacrando muito os games, cara. Caralho. Mas tá descarado, né? Tá uma coisa... É, assim, os videogames foram longe demais. Eu tô preocupado. Tá bem esquerdista. Eu acho que a indústria tá... É, rapaz. Tá esquerdando. Mas o Mário, tu discorda do... O Mário? O Mário foi bom. O Mário foi bom. Pô, ele se jogando pra... Pô, não vou salvar a mulher, não. Você muda de vocês. Ele se jogando. Se matando. Se matando no bagulho. Melhor que o Luigi. O Luigi, monarquia. Tchau, tchau, tchau.